Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje recebe o ex-governador de Santa Catarina e pré-candidato do PSD ao Senado, Raimundo Colombo. Governador, obrigado por nos atender gentilmente aqui. Alexandre, eu é que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar com você e ter esse espaço para trocar algumas ideias, para defender alguns pontos que são, para mim, fundamentais na minha atividade. É uma atividade de apresentar essas ideias, justificar o que a gente pode fazer, o que a gente quer fazer. E eu tenho conhecimento do seu trabalho, da repercussão dele, e eu me sinto privilegiado de poder estar aqui. Governador, o senhor está querendo voltar ao Senado, onde o senhor já foi senador. Quais são as bandeiras que o senhor pretende apresentar nesse período pré-eleitoral e depois na campanha? Eu acho que nós temos que trabalhar o modelo existente e o ruim, tanto o modelo administrativo, ele não consegue mais ter eficiência, há muita interferência, há uma crise muito grande. Eu acho que nós temos que trabalhar quase como uma nova constituinte, um arcabouço jurídico melhor. O parlamento perdeu a representatividade, então é muito em achar um novo caminho para o país, em debate, nas ideias e tentar fortalecer a democracia do que ela está hoje fragilizada. Pois é. O senhor acha, mas o que a gente tem ouvido muitos políticos colocando, a necessidade de uma nova mentalidade, de renovação, mas praticamente são as mesmas pessoas que estão aí. Como fazer o eleitorado acreditar? Que tipo de bandeiras apresentar que o eleitorado acredite que pode haver mudança? A democracia, a política, ela é uma atividade essencialmente humana. Quem a faz somos nós, as pessoas. Não adianta ter um livro bonito, porque o livro não vai mudar a realidade. Quem muda são as pessoas. As grandes transformações da sociedade, elas se deram quando as pessoas tomaram consciência do que precisava corrigir e conseguiram realizar. A igreja, por exemplo, as grandes transformações da igreja se deram por dentro. Eu acho que São Francisco de Assis fez uma revolução, quase um silêncio, que modificou o comportamento da humanidade. Mesmo Lutero fez uma atitude fantástica, quase que de um complemento, mas ele deu novos caminhos e fez meditar sobre uma realidade. Nós vamos ter que ter a consciência de que alguma coisa dessa importância precisa ser feita. Há uma mudança no mundo todo. Eu tenho um amigo meu que é reitor na Universidade dos Estados Unidos e ele me mandou um material, até que eu não posso, eu só tenho esse, mas ele mandou um estudo aqui muito bem feito, que eu estava vendo no carro hoje, que é genial, que ele mostra o que está acontecendo no sistema de democracia. Então, eu coloco aqui as democracias mais asiáticas, a China, por exemplo, Taiwan, Singapura, a Rússia e muitos outros países, a Hungria, a Polônia também com essas mesmas características, de um governo quase autoritário e numa linha nacionalista, onde o governo tem um poder imenso e consegue fazer as mudanças impondo elas, quase que num processo mesmo totalitário. e isso tem resultados, quer dizer, você acalma o povo pela linha nacionalista e, por outro lado, você impõe aquilo que matematicamente, numericamente, você precisa fazer as reformas do Estado. O processo democrático está em crise, porque a gente leva muito tempo para conseguir fazer as mudanças. Coisas óbvias e necessárias a gente fica discutindo, discutindo e não faz. Então, essa democracia está em risco e nós temos que ter a profunda condição de fazer. Um outro aspecto que eu coloco, por exemplo, há 30 anos atrás, 20 anos, quando a Constituição começou a prevalecer de forma clara, nós tivemos uns órgãos de controle e fiscalização, eles ganharam muito poder. Isso não é ruim, porque fiscalizar e controlar é uma coisa essencial, mas eles começaram a interferir. Num primeiro momento, muito soporte administrativo, criar uma regra, criar um tribunal de pontas, um ministério público, um ajuste de conduta, isso, de certa forma, aperfeiçoou. Mas você passou, num determinado momento, da parte administrativa para a parte jurídica. Então, por exemplo, é a justa conduta disso, a licença ambiental sofre, demora demais, uma licitação vai tudo para a justiça, para você comprar um remédio vai para a justiça, para você colocar uma criança na creche hoje vai para a justiça, a justiça se sobrecarregou, foi ruim para ela também. E agora chegamos no terceiro estágio, que é mais grave ainda, você está criminalizando tudo. Então, o cara que vai dar uma licença ambiental hoje é funcionário, ele não quer assinar. Um engenheiro que tem que fazer um aditivo, não quer assinar o aditivo, que é o CPF dele que responde, e amanhã vai sair no jornal que o cara cometeu um delito. Como é a gravidade. E já como um crime, porque às vezes não se tem o cuidado de investigar, adequado e dar a informação correta. Então, eu acho que esse processo, ele está colocando tudo em risco. Respondendo objetivamente, são as pessoas que vão mudar. E a gente está aprendendo, o sofrimento, porque não está fácil. Muito difícil, muito difícil. O senhor deixou o governo não faz 30 dias, oficialmente o senhor deixou o governo. Recentemente, saiu uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que coloca Santa Catarina num patamar bastante elogiável no cenário nacional. Mas o seu sucessor, o governador Eduardo Pinho Moreira, tem feito, anunciado cortes drásticos na máquina, redução de ADR, extinção de cargos comissionados, dando a entender que as contas do governo do estado estão desequilibradas, ocorrendo risco de desequilíbrio. Como é que o senhor vê isso? O senhor deixou as contas meio capengas? Como é que o senhor está vendo essas políticas de austeridade que o governador está fazendo? A questão das contas, elas vêm com dificuldade em todos os estados do Brasil. O nosso é bem menos difícil que os outros, está mais equilibrado que os outros estados. E isso é fácil de ver. As receitas desse ano, elas estão melhores, o estado tem todos os números que são melhores, e a Folha de São Paulo comprovou isso. Agora, cortar a despesa a gente tem que fazer todo dia. É como você cortar a unha, tem que todo dia cortar, porque senão ela fica grande e ela te incomoda. Eu fiz isso durante todo o tempo. Quer dizer, as secretarias regionais tinham adjunto, a gente tirou, tinha uma série de cargos comissionais, nós diminuímos. No ano passado, a gente fechou a Coab, a Codesc, a Descor, fechamos o Degov, nós fechamos uma série de empresas que já não tinham mais função e que não compensavam fazer isso. Então, é natural que os cortes sejam feitos. Agora, não significa que haja desequilíbrio ou má gestão. Significa a necessidade de você continuar uma política de cortes, porque cada vez vai ser mais difícil. Onde é que está indo o dinheiro público? O maior problema do governo de Santa Catarina é a Previdência. O déficit de Previdência são mais de 300 milhões de reais por mês. O que Santa Catarina tem de vantagem? Muitos estados já venderam os ativos. O próprio Rio Grande do Sul está tentando vender ações do BRD. Nós temos a Celeste, nós temos a Casam, nós temos a Cegaz, nós temos o sócio BRD. O estado, nos sete anos que eu governei, sete anos e quatro anos, nós não vendemos nenhuma ação de nenhuma empresa. Por quê? Porque estava muito barato, estava desvalorizado. Então, se o estado quiser fazer um enfrentamento da Previdência, e hoje tem que ser um novo governo que tem que fazer isso, vale a pena você vender ativos e colocar nesse fundo de Previdência para passar essa fase difícil, porque, dentro de 2014, a nova Previdência já, para os novos, já está resolvido. O problema é essa fase que terá que ser feita e que cada ano vai ser mais difícil. Por melhor, eu tinha uma grande expectativa com relação ao investimento do governo do estado para esse ano, que é o centro de convenções, que viria via Fundam, inclusive, seria uma deferência especial, que o senhor anunciou no ano passado, com relação ao Blumenau. Fundam, pelo jeito, empacou mesmo, não vem. Como é que o senhor avalia isso? Como é que pode ser um impacto no senhor, que é pré-candidato, nessa situação de não vir esse valor para o Blumenau? O centro de convenções a gente precisa fortalecer. Ele realmente é uma obra fundamental para o Blumenau. Embora a gente esteja fazendo, num acordo com a liderança de Blumenau, aquele de Balneário Camboriú, que ele atende a demanda do setor de Blumenau. Foi feito em acordo com os empresários daqui e está sendo feito. Os recursos, eles estão assegurados no financiamento com o BDS. São R$ 723 milhões. O caso aqui não precisa ser feito pelo Fundam. Ele pode ser feito de uma outra forma. Antes de eu sair do governo, eu entreguei para o doutor Eduardo Pio Moreira este compromisso que era meu e eu, e meu nome era do governo. O dinheiro está no banco, ele não foi gasto. Ele pode ser aplicado no centro de convenções e acho que o pleito pode continuar e é um compromisso de fato. E o dinheiro está lá para ser aplicado. E ele pode e deve ser aplicado, parte dele, uma parte pequena, 2%, no centro de convenções daqui. O que o senhor pode ser das ações do seu governo para Blumenau, para o Vale do Itajaí? A questão da prevenção, as enchentes, talvez tenha sido um grande destaque. Mas Blumenau tem um sentimento de falta de cumprimento de promessas com relação à área de segurança pública, de efetivos, o complexo penitenciário que só surgiu uma parte. Como é que o senhor avalia as suas ações e o sentimento do eleitor blumenauense com relação ao senhor? Bom, eu não posso avaliar em relação diretamente a mim. Eu tenho pesquisas que me dão uma compreensão da população, uma aprovação de uma parte significativa. A gente tem em alguns setores da sociedade essa crítica, em outros não. Eu acho que a maior obra, de fato, é a questão da prevenção das cheias. No conjunto, o Estado está emitindo um bilhão de reais. Ninguém fez isso antes. A sobrelevação das barragens, a abertura do canal extravasor, os três radares. Agora, em maio, inaugura todo o centro de monitoramento. E já nós evitamos enchentes aqui nesses últimos anos. Sim, essa última agora. E também, eu acho que foi em 2015, também tinha sido isso. O segundo ato muito concreto sobre Blumenau foi a questão de impostos. O setor texto, nós revigoramos com a medida tributária para abrir mão de arrecadação para ajudar. Eu acho que isso foi uma coisa fundamental. A questão do penitenciário, de fato, a nossa intenção, e é a necessidade de você fazer o complexo completo. Nós fizemos o primeiro prédio, já está feito, mas o conjunto e a pretensão de Blumenau, que é justa e correta, é você desativar o velho. Para isso, precisa fazer novas etapas lá. Não deu para fazer tudo. Todo mundo viu a crise e como ela veio. Agora, no setor de segurança, nós fizemos os reforços efetivos. É claro que todas as cidades querem mais. No último ano, em dezembro, no ano passado, vieram mais 100 policiais para cá. Eu acho que houve uma melhora significativa. Eu lembro, assim, quando a gente assumiu, tinha aquela delegacia que não terminava, nós conseguimos fazer. É verdade, é verdade. Ele ficou patinando e conseguimos fazer. A Jorge Lacerda já devia estar pronta, mas ela está indo. Eu acho que agora colocar a capa lá na entrada também, podia já estar pronta, mas não está. A 108, que é uma obra importante para melhorar a mobilidade de Blumenau, ela está agora com dificuldades por problema de desapropriação, esperando a licitação das obras civis. Eu acho que ela é fundamental. Agora, por exemplo, nós passamos quase 30 milhões de reais para a prefeitura para o complexo do Padre. Eu estava falando com o prefeito Mário, hoje ele estava agradecendo. Todo aquele complexo de desapropriação, de realização de obras, o Estado aportou, através de crédito e CMS, um valor muito significativo. As escolas foram todas praticamente reformadas. O secretário Eduardo Alexandre daqui fez um grande trabalho. Então, eu diria o seguinte, o governo não fez tudo o que precisava fazer, nem fez tudo o que as pessoas esperavam que fizessem, mas fez muito. Dizer que o governo não foi ausente seria uma grande injustiça. Por outro lado, eu achar que já fizemos tudo o que precisava seria um grande engano. Mas eu acho que a avaliação média dela é boa, com certeza ela é boa. Combinador, para encerrar, o senhor está sendo denunciado por crime de Caixa 2. Essa denúncia saiu do STJ e agora vai correr na Justiça Eleitoral. O que o senhor tem a dizer e como é que isso pode influenciar na sua campanha? Porque é um crime menor, é uma denúncia menor de Caixa 2, mas é uma denúncia bastante importante. E até eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação que talvez deveria ser repensada também alguns critérios da Justiça Eleitoral. Eu vou dizer uma coisa assim para você. Eu nunca sofri tanto na vida, porque eu nunca tinha sido acusado. Eu tenho 40 anos de mandato, há 40 anos eu estou na vida pública, eu não tenho nenhum processo. Então, você é o primeiro separar o joio do crime. Você tem que ver a história da pessoa, o cara tem 200 processos, tem um monte de coisa tramitando na Justiça, esse cara agora não tinha nenhum. E aconteceu essa situação. Então, o primeiro impacto, assim, destrói a gente, sabe? Porque é a honra da gente, a gente fica com vergonha de andar na rua. Porque, putz, e saiu todas as televisões, de todos os jornais, de todos os lugares. E é aquela história, você joga um ator, um saco de pena, você nunca mais vai juntar todos. Embora a Justiça não esteja errada, porque, na verdade, houve uma denúncia. Não está falando de uma coisa psiquiata, não é uma carta anônima, não é uma notinha irresponsável de um jornal. Não, não. Houve uma denúncia e eu precisava responder. Então, durante dois anos, foi aberto o inquérito. E foi investigado por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério do Corpo Federal, como fez com todos os outros. E eu fiquei ali torcendo e lutando. Meu Deus do céu, tomara, porque o processo de investigação foi feito, mas a acusação viria depois. E eu senti, assim, como uma vitória, como a minha fé ficou mais forte quando eles resolveram arquivar a corrupção. É um atestado, quer dizer, não houve corrupção dito por os órgãos que fiscalizaram, que investigaram. Eu acho que isso é, de fato, e no Brasil de hoje, é torário conseguir isso. O que um membro da Justiça podia fazer? Ah, investiga esse cara aí. E toca para frente. Bom, mas não tem nenhuma evidência. Eles foram responsáveis. Eu acredito na Justiça. E acreditei muito mais quando vi isso acontecer comigo. Agora, como eu mudei de foro, não deu tempo para eles investigarem o Caixa 2 e esse eles mandaram para que a Justiça Eleitoral investigue. Eu não tenho dúvida que vai ser arquivado como foi o outro. Porque eu tenho todos os elementos, eu tenho todas as provas. Eu já fiz depoimento no Ministério Público Estadual e eu percebo que as pessoas acreditam no que a gente disse, porque é a verdade. Então, eu estou seguro que agora na Justiça Eleitoral eu posso esclarecer também e eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter que fazer agora um financiamento público, porque senão todo dia um escândalo, um escândalo, um noticiarão, um noticiarão e daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu na Itália. Nos últimos 10 anos, a Itália foi o segundo pior país do mundo em crescimento econômico. Só ficou atrás do agressão. Por quê? Porque destruíram toda a estrutura da Itália. Porque, óbvio, pode ter a corrupção. Mas a gente também tem que ter um caminho para o futuro. A gente tem que fazer um pacto, tem que achar um jeito de reconstruir o país. E isso eu acho que está faltando da nossa parte. Governador Raimundo Colombo, obrigado pela deferência com o informe do Menal, entrevista e boa sorte na tua empreitada aí. Você também. Muito sucesso. Agradeço a todos aí. E que Deus proteja o nosso país, que a gente possa achar os melhores caminhos e vamos fazer aquilo que a gente pode contribuir da forma que a gente deve. Eu acho que o Brasil não precisa de um líder. Nós precisamos de muitos líderes em todos os setores, na imprensa, na política empresarial, comunitária, esportiva. Nós temos que unir as nossas forças. O Brasil é muito grande e o nosso povo é muito bom. Tem que dar certo. Como ajudar a fazer dar certo. Mais uma vez, obrigado, governador Raimundo Colombo. Fazer um agradecimento especial também à TV Galega, que gentilmente cedeu o espaço para que a gente pudesse gravar essa entrevista. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.